Chegou agora? Rola a iniciativa! Hoje vamos falar de uma classe que pode ser muito perigosa e andar por caminhos que poucos se arriscam a andar. Nós estamos falando do caçador no T20. Ele é muito parecido com a classe Ranger, mas ele tem alguns poderes a mais. E é isso que nós vamos mostrar hoje para vocês. O caçador normalmente gosta de ambientes naturais, podendo ter um caçador em qualquer tipo de ambiente. Mas alguns deles se aventuram nas cidades, podendo ser detetives ou até mesmo assassinos de aluguel para algumas guildas. Então ele também pode ser encontrado na cidade. Mas se você quer ter uma ideia melhor de como funcionam os poderes dos caçadores, eu recomendo que você dê uma olhadinha no filme do Rambo, programado para matar. Principalmente a parte da floresta. Ele usa habilidades muito parecidas com os poderes do caçador. Então fica até o fim que eu vou comentar a possibilidade de um personagem que pode ser muito mortal. O primeiro poder é armadilhas. Ela tem muitas variantes. Mas não precisa se preocupar que a AVT vem atrás de você. Ela tem uma variedade do quê? De danos, do que ela pode fazer. Ela pode prender um inimigo, ela pode prender vários inimigos. Só que eu vou falar qual é o que todas elas têm em comum. Você vai gastar uma ação padrão, vai gastar três pontos de mana, e você vai criar essa armadilha numa área de três metros quadrados adjacentes a você. Quem vê você criando essa armadilha, vai saber que a armadilha está ali. Tanto amigos, quanto inimigos. Quem não souber, pode gastar uma ação padrão e fazer um teste de investigação. O CD vai ser a sua sabedoria, o seu valor de sabedoria. Uma grande vantagem desse poder é que você não precisa ter um material já à mão. Você pode usar o material do próprio ambiente. Mas é importante que tenha, então, uma floresta com cipós, galhos, ou um beco onde tenha madeiras, garrafas e coisas do tipo. Você vai poder usar qualquer uma dessas armadilhas. Eu não pegaria ela nos níveis mais baixos do caçador. Por quê? Porque ela tem um custo relativamente alto de pontos de mana em relação ao número de pontos que você tem. E talvez você não tenha muitas possibilidades em aventuras de níveis baixos de usar. Então eu deixaria para uma criação do personagem para níveis um pouco mais elevados. Aonde você teria mais chance de usar e não teria um gasto tão alto de pontos de mana em relação ao que você tem. O próximo poder é Arqueiro. O que esse poder faz? Ele permite que você coloque o seu bônus de sabedoria no dano de um ataque de arma à distância. Não precisa ser necessariamente um arco. Pode ser qualquer arma à distância. Ele só é limitado pelo seu nível. Então, por exemplo, se você tiver um bônus de 3, você teria que estar no terceiro nível para usar todos os bônus que você possui. Mas é muito útil para você dar mais dano à distância. Uma coisa que você vai ver que para o caçador vale muito a pena. Camuflagem. Você gasta 2 pontos de mana e você pode usar a perícia furtividade para se esconder em qualquer lugar mesmo que não tenha cobertura. Eu achei esse poder um tanto quanto estranho, na verdade. Porque, pensa bem, você num campo aberto, você usa esse poder e você se esconde. Onde que você vai se esconder? Na grama? Vai deitar e ninguém vai te ver? Você vai ficar atrás de uma árvore fina e também ninguém vai te ver? É um pouco estranho esse poder, né? E eu não consegui entender ele... Não consegui imaginar, na verdade, muito bem como ele funcionaria. Você é meio que mestre dos magos, talvez. A pessoa some e depois quando a pessoa passa você aparece de novo. Tudo bem que o teste de furtividade seria resistido, né? Que teria a chance dos inimigos fazerem um teste contra o seu número. Mas é um tanto quanto estranho. Se não tiver nada para você se cobrir, como é que você vai se esconder, né? Então, se alguém tiver alguma ideia de como esse poder poderia funcionar, manda nos comentários aqui para mim que eu fiquei bem curioso nessa parte. O próximo poder é ímpeto. Você gasta um ponto de mana e pode se deslocar mais seis metros na próxima, na sua rodada, no seu movimento. Eu achei ele bastante útil, principalmente para os poderes a seguir. E também para você poder fazer um deslocamento mais rápido, de repente, para chegar num inimigo ou algo assim. O próximo poder é escaramuça e escaramuça superior. São dois poderes que um completa o outro. E o que ele faz? Quando você se move seis metros ou mais, ele te dá mais dois de defesa e mais dois de reflexo. E te dá mais de um de oito de dano num ataque corpo a corpo ou num ataque à distância, mas desde que o alcance seja curto, até o seu próximo turno. Então a sua defesa vai ficar ativa até chegar a sua próxima vez. Se você se deslocar na próxima vez mais seis metros, novamente se ativa isso. Os pré-requisitos para você poder usar escaramuça é que você não esteja usando armadura pesada, a sua destreza seja quinze ou mais, e que você seja no mínimo de sexto nível de caçador. A escaramuça superior, o que ela altera? Ela aumenta o seu bônus de defesa para mais cinco, o de reflexo também para mais cinco, e o seu de dano para mais um de doze. Quais são os pré-requisitos para que você possa ter o escaramuça superior? Que você já tenha o escaramuça e que você seja de décimo segundo nível de caçador. Muito útil porque você se movimenta, você aumenta a sua defesa, então você aumenta a sua proteção e você aumenta o seu dano consideravelmente da sua arma. O próximo poder é espreitar. Quando você utiliza a marca da presa, que é um poder que você ganha no primeiro nível, você vai ganhar mais um de bônus para cada ponto de magia que você gastar quando você ativar a marca da presa. Você não gasta nenhum poder para você ativar e espreitar. Cada ponto extra que você gastar aumenta em mais um o seu bônus de perícias. E o que é perícias? Lutar, pontaria, então para você atacar fica mais fácil. Além de também servir para os seus testes de resistência caso você precise fazer contra esse adversário. Então é um poder que ajuda bastante você a acertar o seu inimigo. E se você tiver a habilidade inimigo e ele for o seu inimigo, esse bônus que você tem ele dobra. Vou explicar agora o poder inimigo para você entender. Inimigo de. Ele normalmente é completado pelo tipo de inimigo que você tem. Por exemplo, inimigo de morto-vivo. Significa que você consegue combater melhor os mortos-vivos, que você tem eles como objetivo do seu personagem. Mas você pode escolher outros, por exemplo, animal, construto. Você pode escolher humanoide, só que aí você vai ter que escolher dois tipos de humanoide. Como assim, Alexandre? Dois tipos de humanoide, Ale? Você vai ter que escolher exemplos. Elfo e anão. Então você é especialmente melhor contra esse tipo. Eles são seus inimigos. Ou orc e goblins. Você pode escolher esse poder mais vezes. Só que cada vez que você escolhe isso, você escolhe um inimigo diferente. E o que ele faz? Ele dobra os dados da sua marca da presa. Ou seja, você tendo o espreitário mais esse poder, você vai dar mais dano ainda. Repare que no que eu falei agora, quando você ativa a marca da presa, você automaticamente ativa esses dois poderes sem custo nenhum de pontos de mana seu. Então, isso faz com que você possa dar mais dano e possa acertar mais fácil. Outro ponto importante que você tem em mente, que se for o seu inimigo predileto, como os rangers do D&D chamam, você ainda pode, se você já tiver escaramuça, você pode ativar tanto escaramuça quanto escaramuça superior junto a isso. E aí, o seu dano vai aumentar mais ainda, além da sua defesa. Você está vendo que se você deslocar 6 metros, você ativa esses dois poderes. Então, você está vendo o tamanho do estrago que você pode fazer no seu inimigo principal, por assim dizer? Então, galera, se vocês estiverem gostando de tudo que eu estou falando, deixa um like aqui para a gente, para a gente saber que estamos no caminho certo, beleza? Vamos para o próximo poder? Em Boscar, você pode gastar 2 pontos de mana e fazer uma ação parcial extra no seu turno, que pode ser um ataque a mais. Você pode se movimentar, fazer um ataque e fazer um segundo ataque. Ele só pode ser usado na primeira rodada de combate, não pode ser ativado durante todo o resto do combate e é necessário que você seja treinado em furtividade. Então, quando você estiver escolhendo as suas perícias lá no início para ser treinado e tiver a intenção de pegar esse poder, não esqueça de pegar furtividade, apesar de eu achar que é uma perícia essencial para um bom caçador. Olho do Falcão. Ele modifica o seu alcance no poder marca da presa. Por quê? A marca da presa funciona apenas a curto alcance. Ele permite que você faça a longo alcance, fazendo com que você possa avaliar a sua presa de muito mais longe do que a marca permitia. E, além disso, fica legal também para você, por exemplo, dar um disparo à média distância já usando a marca da presa, porque a partir desse momento permite que você dê esse dano extra num ataque à distância. E também faz com que você não tenha que avaliar o seu inimigo tão próximo, aumentando as chances dele ver você. Então, você consegue avaliá-lo de longe e já chegar com um ataque, de repente, com a marca da presa. Lembra que tem aquele que faz você movimentar 6 metros a mais no turno, então, de repente, você consegue se aproximar da sua presa e dar um ataque devastador logo de início. Aqui vai outro poder que funciona junto com a marca da presa. Ponto fraco. Ele é ativado também automaticamente. E o que ele faz? Ele aumenta em 2 a sua margem de crítico. Ou seja, se você tiver uma arma que dê crítico com 20, você passa a dar crítico com 18, 19 e 20, quando você acionou a marca da presa. Se for maior a sua margem, aumenta em 2. Vamos dizer, uma arma que tenha de 18 a 20, passa a ser de 16 a 20. Se você tiver inimigo e aquele for o seu inimigo, além de tudo, ele dobra esse bônus. Ele aumenta em mais 2, totalizando mais 4. Então, se você tinha aquela arma com um acerto crítico 20, você passa a ter a 16. Então, fica 16, 17, 18, 19 e 20 é um acerto crítico. Agora, a gente vai parar um pouquinho de falar de dano e a gente vai falar de um outro poder que eu achei bacana de se ter. Chama-se ervas curativas. Você pode gastar uma ação de rodada completa e mais 1 ponto de mana e você pode curar a você ou um aliado adjacente a você em 2 de 6 pontos de vida. Ou tirar a condição envenenado. Para cada ponto de mana que você gastar a mais, você pode estar aumentando em mais 2 de 6 essa cura. Ou tirando o envenenamento de mais de uma pessoa. Aí surge uma dúvida, que é legal você conversar com o mestre antes. Por exemplo, se eu gastasse 2 pontos de mana, eu poderia curar 2 de 6 pontos de vida meu e tirar o envenenamento de um aliado adjacente meu? Eu entendo que sim. Em nenhum momento diz que não pode. Mas é legal você conversar com o mestre porque o texto não deixa claro. Então, quando você for criar o seu personagem, já converse isso com o mestre para deixar claro desde o início como vai funcionar. E eu prometi uma ideia de um personagem muito mortal. Então vamos lá. Promessa, eu cumpro. Beleza? Então assim, imagina um caçador com alguns níveis de Ladino. Não precisa ser muitos. Até um quinto nível de Ladino aí vai completar muito bem uma classe a outra. Por quê? Você vai ganhar o ataque furtivo. Várias habilidades permitem que você pegue o seu inimigo desprevenido. Além disso, ele também funciona quando você está flanqueando o adversário, o ataque furtivo. E quando chega no quinto nível, esse ataque furtivo já está dando mais 3 de 6 ao seu dano. Então se você somar todos os poderes do Ranger e ainda mais 3 de 6, você tem a chance de dar um dano gigantesco. E com um detalhe a mais. No quinto nível de Ladino, permite que você pegue o poder de Ladino a assassinar. Que faz com que você gaste alguns pontos de mana, mas eles dobram os dados do ataque furtivo. Ou seja, são 6 de 6 e não 3 de 6. Além de você pôr todos os outros poderes de Caçador junto. Então você pode dar um dano muito grande no seu adversário, principalmente quando você chegar em níveis mais altos. É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil! Se vocês gostaram da ideia desse personagem, manda para mim nos comentários que de repente eu faço um vídeo passo a passo do que eu pegaria em cada nível para vocês entenderem como montar esse personagem. E se vocês estão aqui comigo até agora e ainda não é inscrito no canal, dá aquela força para a gente e se inscreve no canal aqui. A gente precisa muito. Estamos trazendo aí RPG com conteúdo legal, procurando ser bem humorado o tempo todo e de modo fácil, para que sua mesa cada vez fique melhor. Beleza? Então, esse foi o Caçador do Tormenta 20. e até a próxima e que role os dados!